Outro jogador que passou pela Zona Mista e conversou com a imprensa foi o Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, que tem proposta de fora, e ele admitiu, hein? Admitiu que tem, sim, proposta para jogar no futebol francês. E nós temos as aspas aqui do Fabrício Bruno no bate-pronto da Jovem Pan. Ele disse o seguinte, ó, Eu trabalho muito no dia-a-dia. Apesar de eu não ser unanimidade para alguns, eu procuro entregar o melhor para esse grupo. Contra sonho, ninguém discute, cada um tem o seu. Eu não sou diferente, sou um moleque sonhador que vem de uma família muito simples e procuro sempre proporcionar o melhor para eles. Tive, sim, proposta do West Ham. Tenho uma proposta agora do Rennes. Não posso negar uma coisa que todo mundo já sabe. Mas eu sigo trabalhando, me dedicando até o último dia aqui. Se for uma coisa boa para mim e para o Flamengo, que aconteça. Sonho eu tenho. Nunca neguei isso. Nunca escondi de ninguém. Até para a própria diretoria, eu sempre manifestei esse desejo. Do West Ham eu não fui porque para mim não era bom. Era ótimo para o clube, mas para mim não era. É difícil falar qual o meu desejo. O desejo vai ser resolvido com a diretoria. E é esperar essas decisões. Eles sabem do meu tamanho, do meu sonho. Ele sempre está vivo. Eu que tenho 28 anos e cheguei na seleção brasileira, a minha caminhada nunca foi fácil, sempre foi difícil. Oportunidades aparecem, mas eu respeito processos. Não sou egoísta e nunca vou ser. Eu sou muito transparente com todo mundo. Entendo os momentos difíceis. É deixar nas mãos de Deus. Muitas vezes fazemos um plano, Deus faz outro. Que Deus faça o que for melhor para mim, para o clube e para a minha família. Fecha aspas. O Fabrício Bruno, que chegou ao Flamengo em 2022, em uma transferência com o Bragantino, tem contrato com o Flamengo até o fim de 2028. E na atual temporada, disputou 37 jogos e anotou um gol com a camisa do Flamengo. Então, mais uma vez, tem mercado da bola na mesa. Tem Fabrício Bruno podendo deixar o Flamengo. Está aí, Bruno Prado. Fabrício Bruno admitindo que tem uma proposta para deixar o Flamengo. Não saiu da outra vez, porque talvez a oferta salarial não tenha agradado o staff, não tenha agradado a ele. E agora parece que chegou a uma oferta um pouco mais interessante do futebol francês. Bruno Prado. Vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo, a outra vez, foi ele que não quis ir para a Inglaterra. Agora o Flamengo topou. Agora vamos ver se é o desejo dele. Ele falou da proposta. Então, com certeza, é uma coisa que está acontecendo, que pode rolar, provavelmente depois desse confronto da Libertadores contra o Bolívar. é um zagueiro que teve a sua oportunidade na seleção brasileira. Foram dois amistosos contra a Inglaterra e Espanha. Ele cumpriu bem, acho que é a função dele. Então, ganhou uma valorização, mesmo com uma idade que hoje, normalmente, os times europeus não vêm buscar jogadores aqui no futebol sul-americano. Mas pode rolar, pode acontecer, sim. Foi uma coisa boa para ele, que na outra vez ele achou que não valia a pena. Ele agora pode se transferir para o futebol francês. Fabrício Bruno, Mauro, está aí. Você até tinha destacado com a saída do Wesley e também com a lesão do Vinha. Possivelmente, o Tite vai ter que improvisar jogadores ali nas laterais. E um desses jogadores, de repente, podem fazer essa função, podem ali jogar como lateral, pode fazer essa função no lugar, talvez, do Wesley, aqui na lateral direita, ser um segundo nome, uma segunda opção. Pode ser o Fabrício Bruno, de repente, numa dessas, fica até por isso, por essa necessidade. Eu acho que até desse ele sair, eu acho que dessa vez vai ser vendido. Ele e o Wesley dificilmente vão ficar. E assim, acho que na saída dele, até o Flamengo não planeja contratar ninguém, porque tem lá o Léo Ortiz, que foi contratado para jogar e não joga. Acho até que ontem ele poderia ter colocado o Léo Ortiz. O Léo Ortiz tem um passe melhor, ajudaria mais a postura de jogadas lá de trás, especialmente numa fase do jogo em que o adversário, o Bolívar, se fechou um pouco mais. Mas, enfim, o Fabrício não tem essa mesma qualidade. Ele é um jogador rápido e tal, tem outros predicados. Mas deve sair, a tendência é que ele saia como o Wesley. O Wesley também está de saída. Talvez o Flamengo consiga empurrar com a barriga para contar com os jogadores na quinta-feira, e tentar sobreviver na Libertadores, e depois libera. Eu acho até que por isso que as coisas demoram a ser definidas também, também por isso. O Cedric Soares foi oferecido ao Flamengo, mas até agora, pelo Caporei, é só um oferecimento. Não houve nenhum tipo de avanço. Vai fazer 33 anos no final do mês, está sem clube. Enfim, se estiver em boas condições físicas, pode ser interessante numa situação de emergência. Fazer um contrato com ele de um ano e ver, porque o Wesley sendo vendido, tem lá o Varela, você traz o jogador e depois vê com calma o que fazer. Tem que arrumar rápido no lateral, né? Tem que arrumar rápido, tem que ver a condição dele, como é que ele está. Um jogador rodado, experiente, né? Enfim, ele está sem clube desde o final da temporada. E está sendo oferecido a times aqui no Brasil, o Flamengo também. Mas o que eu pulei há pouco aqui foi que, por enquanto, só um oferecimento, mas ainda sem nenhum avanço. E eles vão ter que contratar aí, três, quatro jogadores aí na correria, né? Estão correndo atrás, o Alcaraz estava mais próximo, ontem andou bem para trás, porque o Sol Hampton estava propenso a aceitar 18 milhões de euros, e de repente pediu 25. Até um colega da imprensa inglesa que vem conversando e falou, eu acho que eles vão pedir 20 a 25. Aí pediu 25. Subiu a proposta. Ou então o Flamengo tinha que ceder dois jogadores. O Vitor Hugo e o Iago, o Flamengo deu risada. Falei, não, aí não, né? 18 mais um jogador, o Iago é o zagueiro da seleção de base, também companheiro do Vitor Reis, inclusive na seleção brasileira sub-20. Joga no sub-20 do Flamengo, que vai fazer o Mundial, o final com o Olympiacos, né, dia 24 no Maracanã. Aí o Flamengo não quis, né? Liberar os dois jogadores e o negócio andou para trás. Agora é esperar para ver se o time inglês vai voltar a negociar, vai voltar a trabalhar com algo próximo daquilo que vinha sendo discutido, né? Mas agora a situação é de emergência para contratar jogadores. É urgente, eles vão ter que capinar sentado aí para conseguir rapidamente colocar três, quatro jogadores no elenco para repor essas baixas e ter condições de seguir em frente, né? E eu estou curioso para ver como é que vai ser domingo, o que é que o Tite vai fazer, que time que ele vai montar diante desse cenário aí de jogadores machucados ou com propensas a ter lesão. O Pedro, por exemplo, você até falou, saiu andando ali pela zona mista, não estava nem mancando. Em tese, isso é um bom sinal, porque quando o cara tem aquela lesão muscular que arrebenta mesmo, o cara não consegue andar direito, ele anda mancando, né? E ele saiu caminhando normalmente. Então, imagina-se que não seja uma lesão tão grave. E ele saiu rápido, ele sentiu e já saiu fora, não forçou. Então, talvez não demore tanto tempo, mas acho pouco provável. Domingo, sem chance. E quinta-feira, acho difícil, lesão muscular, no mínimo, ele vai ter uma semaninha, dez dias, duas semanas para se recuperar. Vamos ver como vai ser. Deve estar sendo avaliado hoje, geralmente, é o que acontece. Talvez nas próximas horas aí eles tenham um cenário um pouco mais claro sobre a situação do jogador, não para domingo, mas para diante. E domingo também a gente não sabe que time o Botafogo vai colocar, né? O Botafogo também teve problemas de lesão, de suspensão, jogou desfalcado contra a Juventude, perdeu. E a vantagem sobre o Palmeiras é a vantagem de um gol só, né? Você vê o Flamengo levou a vantagem de dois gols, por isso se classificou. O Botafogo tem a vantagem de um gol. Um gol do Palmeiras vai para os pênaltis. Então, o Botafogo também está numa situação que ele tem que pensar no jogo de quarta-feira, né? E o jogo é domingo à noite no Engenhão. Tem esse detalhe, domingo seis e meia. Esse jogo vai acabar oito e meia da noite. E domingo, segunda, terça, quarta. E às nove e meia de quarta, ou seja, praticamente três dias depois, já três dias e uma hora depois, eles estão em campo de novo para jogar contra o Palmeiras. Tem a viagem, né? É uma viagem Rio-São Paulo. O Palmeiras já está em casa. O jogo é no campo do Palmeiras. O Arthur Jorge também terá que fazer algumas escolhas. É um momento bem delicado aí da temporada, em função dessa sequência aí de jogos. O mais incrível é que não tem nenhum movimento para mudar. Só a reclamação de um, de outro, o técnico, o jogador. A CBF não se manifesta, não acontece nada. Nada. Porque o que isso prejudica a qualidade também dos jogos, né? Desfalque os jogadores bons que são afastados, que não conseguem jogar. Os jogos são muito encavalados, então você não tem nem a possibilidade de criar uma expectativa em cima de um determinado jogo muito esperado. É um em cima do outro, então não tem muita... Se é Flamengo e o Palmeiras jogaram três vezes seguidas. Tudo bem, é uma coincidência ali, né? Mas é tudo assim, é tudo muito encavalado. Ainda coincidiu agora de ter um clássico carioca e um clássico paulista imprensados nesses jogos. Então os jogos vão perdendo importância. Esse São Paulo e Palmeiras vai ser um jogo muito mais legal do que vai ser. O Botafogo e o Flamengo também estão imprensados na Libertadores. São Paulo, tudo bem. Pode até botar o time titular, mas está pensando no Nacional. Muito mais importante do que o Palmeiras nesse momento é o Nacional de Montevidéu. O Palmeiras pensa no Botafogo. O Flamengo pensa no Bolívar e o Botafogo pensa no Palmeiras. E os jogos, vamos jogar aí, vamos jogar. Mas perde-se muito, né? E o Botafogo não vence o Flamengo na condição de mandante desde 2018. A sequência de oito vitórias consecutivas do Flamengo sobre a equipe botafoguense. E o Fogão passou cinco desses últimos oito jogos sem marcar um gol sequer no Flamengo. Bruno Prado, a gente está já projetando essa partida do fim de semana. Botafogo e Flamengo no Nilton Santos. Como disse o Mauro, duas equipes de olho na Libertadores. A gente também não sabe os times que vão entrar em campo, Bruno. É um jogo grande e realmente o que o Mauro falou é verdade. É um jogo que deveria ter um tamanho maior. Só que como o calendário vai encavalando tudo, ele fica meio como secundário. Tem o Botafogo aqui, mas tem o Bolívar em La Paz. Então é importante. E o Botafogo também é a mesma coisa. Tem o Flamengo, mas tem o Palmeiras. E aí o que eu faço? Porque é um jogo que pode valer a liderança do campeonato. É um jogo entre dois times que estão brigando pelo título. Então é um jogo grande, é um jogo que pode não decidir o campeonato brasileiro, mas pode desenhar rumos aí para o campeonato. É um campeonato de 38 rodadas que o caminho vai sendo desenhado, construído aos poucos. Aquele Botafogo e Palmeiras, ele mudou o caminho do campeonato ano passado, aquela virada. O Palmeiras não foi campeão naquele dia, mas naquele dia houve uma mudança de rota do campeonato. E um jogo como esse, um confronto direto entre dois times que estão ali em cima, brigando pela liderança, ele pode desenhar uma nova rota para o campeonato. O Botafogo se ganha, abre vantagem. Isso aí pode levar o Botafogo a embalar, abrir vantagem para os outros e levar um título, quem sabe. O Flamengo se ganha, ele encosta lá, ele pode voltar a ser líder do campeonato. Então é um jogo muito importante que acaba não tendo a valorização que merece, a atenção que merece, porque ele está encavalado no meio de um monte de coisa. Outro dia tivemos três confrontos entre Palmeiras e Flamengo que realmente não receberam a devida atenção, não geraram a expectativa que deviam gerar. Isso é muito complicado. E é até difícil você apontar, fazer uma projeção para o jogo, porque a gente não sabe exatamente os times que vão jogar. A gente não sabe como eles vão encarar esse jogo. Mas é uma partida que merecia sim uma atenção maior. É um jogo muito importante do campeonato brasileiro entre dois times que lutam pelo título, um clássico estadual, mas que fica aí como mais um jogo no meio de um monte de jogo que está acontecendo. A gente não sabe como um jogo no meio de um monte de jogo que está acontecendo.